E o Francisco Lachis fez um resumo pra nós. Veja aí, o nosso meteorologista. Olá, João, do Tempo e Dinheiro. As condições de chuvas aí para as reuniões produtoras de grãos aqui no centro do Brasil, né? Hoje tem umas chuvas fracas e isoladas somente de hoje pra amanhã, ali na parte de região de Querência, de Água Boa, né? Aliás, Querência nem tanto, né? Água Boa com Canarana, também Rondonópolis, Sapezal e também de Paricis ali do Mato Grosso, né? Porém, do resto da semana, até de amanhã até a quinta-feira, praticamente ficando sem chuva nessas regiões, né? A chuva também no sul do Goiás somente de hoje pra amanhã e depois de quarta até sexta-feira quase ficando sem chuva também aqui em grande parte do Goiás. Já na região sul do Brasil, né? Eu dei uma retragora nas chuvas hoje, mas volta de novo as condições de chuvas a partir de amanhã. As chuvas hoje é concentrada somente na parte leste da região, chuvas mais fracas, mas vai intensificar no decorrer da semana com o volume de chuvas ali no Rio Grande do Sul e Santa Catarina de 80 a 100 milímetros, né? Também na parte sudeste do Brasil, boas chuvas devem ocorrer ainda no decorrer da semana no leste e pelo centro de São Paulo, também no sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A região do café ainda sendo bem beneficiada aí com as chuvas aí no decorrer dessa semana, né? O Triângulo Mineiro é que pode ficar somente com algumas chuvas pontuais isoladas. O Tocantins ainda praticamente sem chuva, né? Mas hoje pode ter umas chuvas muito pontuais isoladas e depois no resto da semana ficando sem chuva, como também ali no oeste da Bahia, norte de Minas. Então o Mato Piba ainda é praticamente sem chuva, né? Ainda não está estabelecendo a chuva também no Tocantins para dar aí condição para o plantio lá da região. Com você, João. Fisco de Assis, show de bola. Vamos ver agora uma piscada em tempo real. O satélite NOA mostrando como é que está as chuvas aqui na América do Sul, conforme já mostramos. Quem chegou agora está vendo o corredor de umidade sobre o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo. E tempo seco no Mato Grosso do Sul, abrindo no Paraná, Santa Catarina. Tempo seco também no norte. Lá no Maranhão você vê essa faixa escura. Vamos ver como é que fica então agora, Davi. A previsão para os próximos sete dias. Vamos ao programa Cosmos do Instituto Nacional de Meteorologia. A partir de amanhã, terça-feira, dia 10, Davi. Vamos lá. A faixa sobe sobre Minas, forma um corredor, dia 11, quarta-feira. Aí forma outra chuva sobre o Rio Grande do Sul, uma outra frente. E ela fica brava dia 12, quinta-feira, feriado, muita chuva. Sexta-feira, de novo, em Santa Catarina. Ela vem para nós aí no sábado. Forma um corredor e abre com chuvas lá na Amazônia, que precisa muito. Domingo abre o tempo, parece que está tudo tranquilo. E segunda-feira vem outra frente lá sobre o Uruguai. Uma sequência agora. Então vamos ver com calma, Davi da Luz, o programa Cosmos roda aí. A partir de amanhã, terça-feira, dia 10. Sobe sobre Minas essa chuva, essa frente vai embora. Quarta-feira, parece que ela vai abrir. Vem outra lá no Uruguai, se forma sobre o Rio Grande do Sul. Quinta-feira chove muito lá para os gaúchos. Santa Catarina, Paraná, sexta-feira, fecha o tempo. Faz um corredor no sábado e parece que vai abrir o tempo no domingo. Tempo aberto no domingo, beleza. Aí, de repente, segunda-feira forma outra frente lá embaixo. Então, vocês viram aí, né? Passa essa, forma uma outra forte no meio da semana. E, final, a gente chega na segunda-feira que vem, mais uma frente para a gente ter um acompanhamento aqui, para a gente acompanhar. Muito que bem. Davi, mostra um mapa aqui, traduz bem a situação que fiz desde ontem, dia 8 até o dia 14, sábado. Veja a situação para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, nessa imagem aí que mostra muita chuva. Essas partes mais brancas, o azul é acima da média. As partes mais brancas é bem acima da média. Portanto, muita chuva ainda para cair sobre Santa Catarina, infelizmente. A gente...